Olá, esse é o FreakTV e hoje falaremos sobre o livro Legião, de William Peter Blake, pela Darkside Books. O livro Legião é considerado a continuação oficial de O Exorcista, isso porque ele foi escrito pelo próprio Peter Blake, diferente da continuação cinematográfica O Exorcista 2, o herege, que não teve nenhuma participação do autor. Legião foi lançado originalmente em 1983, mas neste ano foi lançado no Brasil com seu título original pela Darkside Books. Fisicamente, como vocês podem ver, ele possui o padrão impecável já conhecido da editora e essa arte de capa bizarra e sensacional. Na parte interna, possui ainda belíssimas ilustrações que provavelmente retratam o inferno. Eu acho que um dos benefícios da sua aparência um pouco assustadora é que provavelmente ninguém vai interromper a sua leitura para puxar assunto com você quando você estiver, sei lá, no metrô, no ônibus, em algum lugar público. Mas agora, falando sério, vamos começar falando sobre o autor. O William Peter Blake faleceu no início deste ano, 2017, aos seus 89 anos. Ao longo de sua vida, ele atuou como escritor e cineasta, tendo tido diversas obras de sucesso. Uma curiosidade é que nem sempre ele escreveu histórias de terror. Embora ele tenha ficado mais conhecido por sua obra O Exorcista, de 1971, antes dessa publicação, ele era um autor de comédias, tendo sido roteirista de filmes como Um Tiro no Escuro e o segundo filme da série A Pantera Cor-de-Rosa. Bom, se tratando aí de uma continuação de história, é aconselhável que caso você ainda não tenha lido O Exorcista, leia o Antes de Legião. Ou, ao menos, assista ao filme clássico que o livro originou. Pra que assim você possa entender melhor a história, reconhecer alguns personagens que estão de volta nesse livro e, claro, não receber nenhum spoiler, apesar de ser uma história já bastante antiga e conhecida. A história de Legião se passa mais ou menos 10 anos depois do exorcismo de Regan McNeil, que é mencionado em alguns trechos do livro. Ele traz como protagonista o detetive Kinderman, que está aí investigando uma série de assassinatos brutais que vem ocorrendo, incluindo o assassinato de um garoto de 12 anos que foi crucificado. Esses assassinatos que vem ocorrendo, eles possuem aí o modus operandi de um serial killer, que ficou conhecido como Geminiano. Mas o que torna a história ainda mais misteriosa é que esse serial killer teria morrido há mais de 10 anos atrás. Então, assim, até pouco mais da metade do livro, ele se mostra ser um romance policial. Uma história de investigação, mistério, assassinatos e sobre um serial killer. Até que daí por diante, aos poucos, juntamente com o protagonista, nós leitores vamos percebendo que existe algo de sobrenatural nessa história. Essa percepção, ela ocorre, assim, bem lentamente, conforme a história vai nos dando peças pra juntarmos. É realmente como se a gente fosse, assim, o próprio detetive Kinderman, investigando os assassinatos e juntando aí os seus mistérios, tentando desvendar tudo. Nessa continuação, além da menção ao exorcismo de Regan, a história nos traz de volta o personagem do detetive Kinderman, como já foi mencionado, e também o padre Damian Carras, que estava envolvido no exorcismo da menina. A história, eu achei ela, assim, bastante original. Ela não possui o foco totalmente direcionado à possessão, como a maioria das histórias do gênero, claramente inspirados em O Exorcista, né? Mas não deixa aí de ser uma história incrível, que não deixa nada a desejar. Eu, particularmente, gostei muito da história, principalmente pelo fato deles misturarem as duas temáticas de possessão e serial killer. Uma curiosidade aí sobre o serial killer da história, o geminiano, é que ele foi inspirado em um serial killer real, O Assassino do Zodíaco, que em uma das suas cartas que ele mandou para um jornal local, ele chegou a elogiar o filme O Exorcista, como sendo a melhor comédia satírica que ele já assistira. Legião pode acabar aí tendo uma leitura um pouco lenta, em meio ao desenrolar de uma investigação, e as divagações do detetive sobre vida, morte e a existência de Deus. Mas ainda assim, é uma história que consegue te prender do início ao final e te surpreender. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, que vale tanto para os fãs de horror, quanto também para os fãs de um romance policial. E desculpe ter demorado tanto tempo para fazer uma resenha nova para o canal, eu vou tentar não demorar tanto com os próximos. Se você ficou interessado nessa leitura, aproveita aí que aqui na descrição vai ter um link para um sorteio deste livro, Legião, que é em comemoração aí à sexta-feira 13 dessa semana, e também ao aniversário de 5 anos da Dark Side Book. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.